E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Alba e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um episódio de Reconstruindo o Sonho aqui com a grande Apecoense. Então desde cá já clica aí no gostei também. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. E aperta no botãozinho vermelho aí embaixo chamado inscrever-se, beleza? Já clica no gostei também já se inscreveu no canal, vamos para o vídeo de hoje. E galera, eu fiquei muito irritado com a coisa que aconteceu, eu tô ficando cada vez mais irritado com o PES. Eu gravei já esse vídeo, só que eu decidi começar de novo porque eu tava me irritando pra caramba. O que aconteceu, velho? O jogo, da hora que tudo começou nesse jogo aqui contra o Atlético Mineiro. Tá, eu tava gravando contra o Atlético Mineiro, beleza, perdi o jogo de 1x0. Depois chegou umas seleções querendo me contratar, eu assinei com uma e já já vocês vão ver qual é a seleção que eu assinei. Provavelmente já vai estar no título, sei lá, mano. Depois eu empatei com a Chapecoense, eu empatei com o Corinthians 0x0, só que o vídeo tava ficando tão ruim que eu decidi fazer mais um jogo de bônus, que foi esse contra o Cruzeiro, que eu perdi também, mano. Então, aí eu, mano, já tava irritado, eu ia acabar o vídeo, só que do nada chegou uma mensagem, eu acho que era por causa da memória, que a gravação parou sozinha. Aí apareceu as opções, continuar gravando, salvar e deletar. E eu botei continuar gravando, só que de repente o bagulho não continuou gravando. O bagulho do nada sumiu e voltou pro normal lá, como se você fosse iniciar numa gravação ainda. Cara, eu fiquei muito irritado, isso aconteceu ontem. Aí eu decidi voltar no outro dia pra continuar gravando. Aí foi esse jogo contra o Flamengo, eu fiquei mais irritado ainda, porque o time só... Mano, é a CPU do PES, é um bagulho de louco, mano. Por isso que tava ficando uma merda esses vídeos, então o que eu vou fazer? É que na cara de vocês, mano, eu vou abaixar o nível porque... Mano, é sério, tava ficando um lixo, mano. Porque imagina, o time que faz 1x0, pega a bola na defesa e fica só tocando na defesa. Fica só tocando na defesa, mano. Mano, eu tava muito irritado, eu tava reclamando pra caramba. Então, ah, quer saber? Eu vou gravar de novo, mano. Porque eu decidi que tá o vídeo, eu não vou postar um vídeo dessa qualidade pra vocês. Então, porque não tava difícil, vamos dizer assim. E eles vão lá, faz um gol e fica retrancado. Pra isso não acontecer, pra essa série dar um pouco mais de emoção, eu vou abaixar o nível. Independentemente, ó lá, vocês tão vendo que eu tô em décimo colocado. E no episódio passado, nós fomos líderes, né, mano? É uma seleção da América do Sul. Vamos descobrir assim que nós fomos jogados. Nesse episódio tem o Sport, o Santos e o Paraguai, galera. Não sei se vai ficar difícil, mano, mas também eu tô cagando. Porque, velho, meu time já é ruim. O jogo já é ruim, sinceramente. O jogo tá muito ruim na antiga geração. E ainda desse jeito, velho. Eu vou ter que abaixar o nível porque... Senão eu vou me irritar pra caramba, velho. Porque todo vídeo de peças eu tô me irritando, mano. Então, bora lá. Tá no Crack, eu vou ver se tá muito fácil. Se tiver muito fácil, eu não sei como é que vai ser. Mas é contra o Sport. O Sport temos que vencer aqui, galera. Eu vou dar tempo, porque eu não tenho nada pra fazer mais. Então, bora lá. Hoje, iremos conferir as emoções de Sport e Chapecoense. Esperamos e esperamos que seja um bom jogo. Não seja igual tenha-se dos outros porque... Galera, eu vou falar a verdade pra você que o jogo contra o Corinthians que eu tava fazendo não teve uma finalização pra cada lado. Porque eles abriram o placar logo no começo e retrancaram tudo, mano. Por isso que eu fiquei muito irritado, velho. Então, pro jogo ficar um pouco mais emocionante, temos que abaixar o nível, né, mano. Então, bora lá. Bola rolando. Boa bola aqui em cima. Eu vou fazer o cruzamento... Gol! Da Chape! E sai um gol contra... Não apareceu o nome do sujeito ali, mas pelo amor de Deus, cara. Gol! Tu conseguiu desviar pro próprio gol, velho. Dessa forma que foi. Olha, eu dei um cruzamento e eu dei outro. A bola bateu nele e ficou meio perdido, cara. E o outro ali, a tacante ficou deitado no gelo, pensando que não tinha aproveitado a chance. Olha lá. E eu vou meter a bomba daqui. E no travessão! E é fim do primeiro tempo. Galera, vejam o vídeo até o final. Porque vocês acham que eu não vou ler os comentários, mano. Eu leio pra caramba, velho. Vocês tem que ver o vídeo até o final, que no final eu vou dar uma anúncia aí pra vocês. Que eu acredito que a maioria vai gostar pra caramba. Mas se atrapalharam. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu mandei um passo pelo gordilho. Meteu um chute, magrão. Ele fez o toque. Veio de cabeça, magrão. Boa. Ajeito aqui pra chegar a meter. Nossa. O cara deu chute de carrinho, mano. Boa. Roubou bem. Só vem. Só vem passando aqui, gordilho. Só faz o gol! Gol! Então já pegou esse. Gordilho. Agora sim, tô sentindo que eu vou ganhar. Não com uma ajudinha do zagueiro, mas sim com o time, né, velho. Porque aquele primeiro gol tinha sido contra. Agora sim. Um gol de gordilho. Foi uma jogada bem trabalhada. Galera, deixa... Nesse nível mesmo. Pelo menos tá tendo mais lance, tá tendo mais emoção. Porque é melhor do que deixar no Estrela e o vídeo ficar uma bosta, né, galera. Fim de papo. 2 a 0 pra Chape. Vencemos aqui bem. Pelo menos depois de 7 jogos sem vencer, vencemos um jogo pelo menos, né. Tá bom. E nós estamos em décimo colocado ainda. 10 pontos atrás do líder São Paulo. Galera, tá muito disputado, velho. Mesmo com 6 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, que é um cartão de merda. Horrível esse cartão. Nós estamos conseguindo manter na metade da tabela. Anúncio de melhor jogador da Europa. Quem será que leva? O Messi, é claro. Neymar! Neymar, o melhor jogador da Europa. Nossa, mano. É o nosso menino, velho. Nosso menino, melhor jogador da Europa. Quem sabe será o do mundo também. Será, velho? Melhor jogador do mundo aí? Quem sabe, mano. Quem sabe. Melhor da Europa, nem mais, sim, velho. Neymar em primeiro com 22 votos. Messi em segundo com 18. E Soares em terceiro. Cadê o Cristiano Ronaldo aí? Não tá. Só tá o trio MSN, velho. Foi bem apertadinho. 4 votos separam o Messi do Neymar, né, mano. Preciso para o jogo contra o Santos. Bora lá. Já vamos para o jogo contra o Santos direto. E hoje, conferiremos as emoções de Chapecoense e Santos na 19ª ou, quem sabe, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será um jogaço aqui hoje. Espero que a Chape saia vitoriosa para subir ainda mais na tabela porque ele tá precisando, né, mano. Ah, é uma brincadeira, velho. Ah, saiu o gol do Santos, cara. Mano, vocês viram que eu enchi a barra. Eu botei para o cara chutar longe. Ele não chutou. Ah, é uma racharia jogar pés. É foda, mano. Oh, vocês viram, galera? Vocês viram, mano? Eu enchi a barra para o cara chutar a bola. Caramba, não acredito que eu tomei um gol assim. Vocês viram ali, velho. Quando eu recebi, eu já enchi a barra. Ih, eu já tinha enchido antes dele tocar na bola, essa merda, mano. Vé, ele ficou muito irritado porque, mano, é um bagulho que te justiça. Sobrou um escanteio aqui para nós. Vamos tentar aqui. De cá. Nossa. Pelo amor, cara. Era para estar dando um 0x0. Só que como esse jogo é monstro, velho. É monstro para cagar para os jogadores. Agora vem o cruzamento do Santos. E eu que entreguei um escanteio para eles, né, velho. Vai lá, Lucas Lima. Vai na cobrança logo. Cruzamento. Sobrou. Putz, merda. O goleiro vai em câmera lenta. Boa, tocou aqui atrás da zaga. Faz o gol. Gol. Da Chape. Rijks. Boa. Não sei nem assim pronuncia o nome dele. Mas está lá, mano. O cara é um lateral. Ele já vai fazendo vários gols aqui pelo time. É o seu segundo gol, cara. Cara, é muito bom. Aí vai com a torcida. Vai marcar junto com a torcida. Aí sim, mano. Aí sim. Um a um agora com o Santos. Mais do que justo esse empate, velho. Mais do que justo esse empate, mano. Olha lá. A jogada, mano. O bolão do Josué também, cara. Que isso. E o cara, mano. Se ele perder, eu ia ficar mais sem paciência do que eu já estou com o pé. Ponto aqui no Gordilho. Ele recebeu. Vai fazer a bomba. Agora ele não pega no rebote. Gol da Shebecoense. Gordilho venceu. Vladimir Vanderlei. Eu sei que é o goleiro do Santos. Mas está aí, velho. O goleiro não está pegando quase nada, mano. Porque eu não estou tendo chance. E eu ainda estou conseguindo fazer os gols. Cara, eu estou sem voz. Eu estou gravando vários vídeos. Eu estou gravando vários vídeos. Olha aí, ó. Olha o lance aí novamente. Bola enfiada. Eu chutei. O Vanderlei pegou ali no rebote. Ele não pôde fazer nada. Aí sim, mano. Vai na marcação. Eles são... Vem pra caramba. Sobrou um... Boa, olha só. Bom, se vai sair o gol. Eu vou tentar aqui na cobrança. Carte pra fora. Fim de papo. Mais uma vitória da Shebe de virada dessa vez em cima do Santos. Agora vamos jogar com a nossa seleção, galera. Já vou dar um corte aí pra hora que está entrando no jogo. E, galera, somos técnicos da seleção brasileira. É, moleque. Exatamente. Estamos... Começa a eliminatória. É só começar agora, velho. Nesse exato instante. Vamos usar o elenco. Goleiro no gol. Vai. Goleiro eu vou com o Júlio César. Ele é melhor, mano. Será Davi Luiz e... Thiago Silva. Lateral esquerdo vai ser o Alexandro, que ele é maior de over. Lateral direito vai ser o Daniel Alves. Volante eu vou com... Ah, tem aqui. Mudar a formação, na moral. Vamos com essa formação aqui. Da hora. Caramba, mano. Esse bagulho do pé é ruim demais. Com o zagueiro eu vou com... O zagueiro eu vou com o Casemiro, mano. O Casemiro ele é craque. Na esquerda vai o Douglas Costas. Beleza, galera. Olha o nosso time. Meio atacante também tem o Oscar aqui, né? Então vou botar o Oscar no lugar do Lucas Lima, né? O Lucas Lima vai de banco. E o Renato Augusto vai de titular. Porque o Renato Augusto tá bom demais. Eu vou com o William aqui. Caramba, que indecisão. O William é melhor do que o Lucas, né? Então bora lá, galera. Eu quero a ajuda de vocês também pra escalar esse time do Brasil, né, mano? É um time cheio de craques. Essa foi a escalação que eu fiz, a convocação. Então bora lá pro jogo contra o Paraguai. Eu não sei. Eu acho que a seleção... Eu vou jogar no estrela com a seleção, mas com a chapa eu jogo no craque. Eu vou ver se esse jogo vai ser muito fácil. Se não, eu ponho no estrela. E hoje, mano. A estreia do Brasil nas eliminatórias da FFORTA 2018. Bora lá, galera. Na vida real, o Brasil já tá praticamente encaminhado pra Copa do Mundo, né? Que se é ano que vem. Mas aqui ainda não. Aqui as eliminatórias irão se iniciar ainda. Vamos nessa, galera. Vai rolar a bola. Bola rolando aqui pro grande jogo Brasil e Paraguai. Nossa, que... Bola na frente fica com o Júlio César. Não. Tocando bem Júlio César. Bola na frente do Douglas Costa. Aí vem disparando o Douglas Costa. Tem que arrumar a numeração dos uniformes. Passou aqui pelas costas. Olha o Willian. GOOOOOOOL! É do Brasil! O Willian Camisa 22. Tá lá. 1 a 0. Depois... Foi no contra-ataque, velho. Foi no contra-ataque do lance lá do... Do Paraguai. Já pegou contra-ataque e já meteu esse chutaço com o Willian. Chute colocado é muito apelão no pés, né, mano? Não utilizo muito esse chute. Mas agora tinha que fazer esse golaço. Olha lá. Douglas Costa veio, puxou no ataque. O Willian veio passando aqui por trás. Belo passe. Ele só limpou e meteu um chute muito bonito. Colocado. Indefensável. Boa bola na frente. Ó, passou lá em cima. Ó, veio o Douglas Costa. Meteu a bomba. GOLAÇO! GOOOOOOOL! É do Brasil! Douglas Costa, camisa 9. Meteu um chute de 3 dedos que ela foi subindo e desceu com tudo. E entrou lá dentro. Que golaço, Douglas Costa. Nunca sai golaço aqui nessa série, né, galera? Que nós estamos caixando agora com a seleção. Acho que eu vou ter que botar na estrela mesmo, né, mano? Olha esse chute que eu acertei. Meu pai do céu. Mas vai dando a lógica. Provavelmente na vida real seria a mesma coisa. Brasil dando um show no Paraguai. Apesar do Paraguai ser o nosso carrasco na Copa América. Olha o Paraguai. Davi Luiz! GOOOOOOOL! Do Paraguai! Frangáçudo! Frangáçudo! Júlio César! Ângel Romero! Ah, Júlio César! Pô, parceiro, eu não te coloquei pra isso, parceiro. Mano, esperar o que mais também, né, velho? Olha o frango que ele dá por baixo das pernas. 2 a 1 para o Brasil. Olha lá, mano. Olha o que eu tenho pra área. Barreto na cobrança. Tem que tomar cuidado agora. Presta atenção aí, Júlio César. Ver se não vai frangar novamente. Cruzamento! GOOOOOOOL! Do Paraguai! Zamorano. Caramba, velho. Deixou eles empatar como? Como deixou eles empatar? Tava 2 a 0 e o jogo já tava ganho, galera. Nossa, é a pequena seleção do Paraguai e vai comemorando demais. E a seleção brasileira, a torcida vai reclamando muito. Porque, pelo amor de Deus, o Júlio César é a deus do gol. Nossa! Pra fora! Ô, meu pai amado. Davi Luiz e o Diego Silva também não tá dando certo. É que passe do Neymar. Caralho, o juiz. Acaba o jogo, juiz. Velho, olha esse ataque que eu ia fazer, mano. Agora vai ter que ter alteração na seleção. Vamos dar aqui aquela mexida, galera. Apesar do William ter feito o gol, ele não tá jogando bem. Então, eu vou jogar o Neymar pra cá. E o atacante vai ser o Gabriel Gabigol. Vamos ver se ele vai bem. Olha, eu roubei. Já no início do segundo tempo, toquei aqui no Douglas Costa. Toquei no meio. Gol! É do Brasil! Gabriel, camisa 19, acabou de entrar, mano. E ele já marca o gol de perna esquerda pra botar o Brasil de novo na frente. Que jogo eletrizante, galera. Olha lá, mano. Consegui roubar a bola com o Renato Augusto. Apareceu, mandei na frente. Eu só rolei na área. E o Gabigol chuta pro fundo da rede. Beleza, eu quero colocar o Lucasinho, mano. Eu quero testar os jogadores. Vamos colocar o Lucasinho, mano. O jogador Oscar, que ele não tá jogando nada. Nem apareceu no jogo praticamente. Galera, também vou colocar o Felipe Coutinho no jogador Douglas Costa agora. Chutou! Chutou! É do Paraguai! Não tá dando certo nem um pouco essa minha defesa. O goleiro ruim, zaga ruim. Vou tentar trocar o Daniel David Luiz. E o goleiro, vou tentar voltar o Marcelo Guri, que o Marcelo Guri cata. E eu esqueci de convocar o Gabriel Jesus e o goleiro lá, o Alisson. Esqueci de convocar eles, mano. A próxima eu não vou esquecer sem dúvida alguma. Porque, mano, olha o vacilo do Thiago Silva. E o Daniel David Luiz deixou o cara jutar. Paraguai, velho. Veio a bola pra área. Dominou no peito. Limpou. Jutou! Era pra sair o golaço, mas vai pra fora. Olha o que o cara do Paraguai fez. Meteu a mão na boca do Gabriel. Do Gabriel. Que isso? Vou fazer o cruzamento pra área. Casemiro fez o cruzamento, chega dando de cabeça. Fica com o Limensa. Vou mandar pra área. Casemiro fez o cruzamento, chega dando de cabeça. Não, fica com o goleiro. Mano, o Renato Augusto, ele é muito ruim nesse jogo, velho. 3x3. Comecei muito mal. Mas o terceiro do Paraguai é bom, velho. Viu uns caras bons, tipo o Sanabria. Também eu vi o Iturbi. Tinha uma seleção até que tem alguns bons jogadores. Até o Romero, que fez o gol em nós, né, mano. Olha, tem outro jogo contra a gente na sequência. Galera, eu acho divertido jogar com a seleção brasileira. O JP conhece com aquela coisa ainda, mas é legal jogar com a seleção brasileira. Que é uma seleção muito boa, né, mano. Eu joguei meio que brincando com o Paraguai. Mas no próximo jogo contra a gente, nós temos que ir sério, né, velho. Então, vai encerrar o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante, mano. Se você não deixou ainda, você tem que deixar agora. E também faça já a sua inscrição ficando no botãozinho vermelho aí embaixo. Que foi o vídeo nas redes sociais. Não esqueça de ativar o sininho também. Até a próxima. E falou! E você achou que eu já estava esquecendo, né? Não, fiquem tranquilos. Que eu quero falar pra vocês que... Vocês sabem que eu meio que estou arrastando essa série. Porque é uma série que eu não estou curtindo muito fazer ela. Por isso que eu solto dois episódios por semana. Mas eu quero falar um negócio pra vocês. Que quarta-feira agora vai sair um trailer. Da nossa nova série aqui no canal. Essa série que eu vou soltar o trailer vai começar depois dessa. Que a Chapecoense... Quando essa série da Chapecoense terminar. Essa série que vai sair o trailer. Eu vou anunciar quarta-feira qual será essa série. Vai começar, beleza? Eu não sei até quando essa série da Chapecoense vai durar. Quem sabe até o final do Brasileirão. Quem sabe até o final da Libertura. Se nós nos classificarmos. Depende de vocês. Mas eu não vou acabar sendo nada, né? Eu vou pelo menos acabar o Brasileirão. Aí eu encerro a série pra vocês. Aí eu vou soltar a quarta-feira a série. Só lá que eu vou anunciar qual é a série que vai começar aqui no canal. Então eu vou deixar vocês na curiosidade. Deixa aqui nos comentários a série que você acha que vai começar. Ou então a série que você gostaria de ver aqui no canal. Pra já me dar aquela ajudinha, beleza? Agora sim. Se você não clicou no gostei ainda. Clica aí. Também se inscreve no canal pra você não perder nada. Agora sim. Falou! Tchau!